Ai! Pera aí, eu achei... Cona, chifruda de carteirinha ...e você é um fuboca Grita! Agora eu já ri tanto de Tom, e olha só a situação É de tal forma! Palavra de cu Ô, Tonho, como é que tu fica numa situação dessa, Tonho? Rapaz, o Tonho já tá desse jeito, hein? Eu tô sentado. Tonho, quando a Tiringa chegar, ele vai dar uma comida de rabo em tu tão grande. Quem? Tiringa. Eu quero saber pertinho. Tu não tem vergonha não, bicho? Quem quer? Tá na casa dos outros, desse jeito. Eu tô na minha casa. Na tua casa? Na fazenda, eu comprei aqui. Comprou? Foi tudo. Até as cachaça? Tudo aí, tudo. Já acabou tudo também? Não, eu tô lá pra acabar mesmo. Ela acabou com ela. Tem um provérbio que diz que de bebo não tem dono. Tá, pô, aí se ajeite com você. E esse cachorro aqui? O cachorro tá doido pra tomar uma também? E aí, mas eu chego. Você já viu que o cachorro é o melhor companheiro do bebo? Foguete, foguete. Do bebo, que eu não era. Foguete? É foguete não, rapaz. E como é? É neguinho. Neguinho é pneu de fusca. Então, tatuagem bonita da porra, menina. Pra comprar, eu toco num fardo de cerveja. Num fardo de cerveja? Eu toco essa peça. Tu tá desse jeito, bicho? Trocando até pelo fardo. E que jeito tu tô? Trocando tudo pelo fardo. Eu vender tudo, sabe? Cuidado pra não vender o caneco. Porque eu nem sou foboca, nem sou fronjado. E o sorriso é cordeiro, eu de novo. Eu tô é comprando. Comprando? Tô, comprando fiado e pedindo tudo. Bora levantar, chega. Vai. Levantei lá e agora, vai. Ah, eu cheguei outro. Vamos dar um banho nele pra ver se ele é melhor. Como é? Eu vou tomar um banho ali. Ah, sai. Sai de perder o que eu não gosto de mulher, não. É o quê, menino? Sai de perder o que eu não gosto de mulher. Já bebeu lipo quase todo. É foboca. Quem? Tu. Que bizarro foboca. Pelo jeito que eu tô roendo aí, meu, Tô. Agora, esse povo aí. Ah, vai. Eu não gosto de mulher. É gracinha. Bora banhar. Bora. Tu gosta de quem? Ei, ei, ei. Fala pra lá que eu não gosto de mulher, não. Pés de Deus. E tu gosta de quê, Tonho? Eu não vou filmar, não. Tu gosta de quê? É o quê? Tu gosta de quê? Minha cachaça. Deixa eu ver um pano de prato. Não, é o cão mesmo que atenta mesmo. Eu gosto de um satanás. Se o cabão não gosta de mulher, o cabão gosta de homem. Não, eu gosto de minha cachaça. Minha cachaça. Bora, bora. Vai, bora. Bora. Vai, bora lá. O bicho vai cair. Mais, então. É, meu amigo. Não fique nessa situação. O bicho chegou aí. Você tá me borrando. Vamos lá passar da pedra. Ô, Tonho, não. Tu vai cair dentro da privada. Pera aí, pera aí. Ei. Vai cair. Vai cair. Amanda, pega o bicho. Ai. Mas morreu meu chapéu. Que miserável. Tonho, toma o banho direito, Tonho. Vai passar a cachaça. Vai cair dentro da privada. Vai nada. É que você tem uma caixa cebola do apetro. Mas é uma vestida. Que miserável. Não. Mas Tonho não sabe, não. Eu não falei pra Tonho, não. Se Tonho souber, vai ficar sabendo. Vê se tá a fera do rato. Você é bom, né? É. Ih, o Tonho. Tô. Que bê que cachaça miserável é essa? Não, 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 não. É o que que tá falando aí? Tome. Vista essa camisa aqui, toma. Não demora não, que chá tá chegando aí, Tonho. Martirinha, tu tem que tá... Tá perto, tá, pô. Cala. Tu tem que tá... Entra aí ali, ó. Pega em tá, pô, meu Deus. Vem, Tonho. Já tu é pronto, Tonho. Rapaz, chega, vem. Deixa eu ver. É o quê? Não, deixa eu ver essa perna. Rapaz, vem, eu chegue. Deixa eu ver, eu não tô aleijado, eu tô aleijado, tô certo. O Antônio tá mirando, um cachorro, não é uma cachorra, rapazinha mesmo. Tá conseguindo segurar? Oi, Kiko, tá. Então não, eu tô conseguindo segurar. E aí, Tonho, mas a camisa ficou bonita, hein, tu, viu? Vira as costas. Como assim? Isso ficou perfeito. Ixi, Maria. E cadê, Tonho, embaixo? Tá faltando até o joelho. Oi! Oi, pai, 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 que roupa miserável que você me deu. Não! Ai, mulher, não, é isso. Ei, velho, 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 velho. Vai pro inferno, vamos, só pra cá da pé. Deixa eu ver, vai pra cá da pé, vai pra cá da pé, todo mundo aí. Ela diz um cara... A trairagem é bicha miserável. Não! É. O cachorro pegou tua roupa. Pode pegar minha roupa, vai. Cornas e fuda da minha... É o quê, doi? Cornas e fuda. Deu, pô, que o chefão tava com aquela galega nuia nos pescoços dele. Como é da história? Cornas, você é corna chifruda de carteirinha. E você é um fuboca. Fuboca? Fuboca é teu pai. Fuboca, meu pai, nada. Você é um fuboca. E é demais, ó. Ah, vai vir só, vir só. Olha, olha, olha o fuboca. Tonho é fuboca. Tonho é fuboca. Vai, corna chifruda de geral. Não, não vai vir mais. Não, meu filho, essa miséria não é camisa, não. Não tem uma vestida, essa miséria. Vai, vai lá, hein, filha de turma. Ei, vou fazer uma coisa nesse vídeo aqui, então. Não assina essa miséria, não. Se inscreve, deixa o like, mete o dedo, bota pra roubar. Tu sabe do boato que tá acontecendo lá em Serra? Não. Qual boato? Tu lembra que eu falei pra tu que André tava virado na gota lá, dando empinada de moto, bebendo, e tu viu aquele... Tu lembra daqueles áudios lá que ele mandou pra minha irmã, chamando ela pra ir pra lá tomar um vinho? Eu lembro. Ah, eita, eita, tá pensando que eu ando esquecendo das coisas. Pois? Será que ela foi? Eu, Tonho, eles tão se encontrando há muito tempo antes daquilo ali, ó. Tão ficando os dois. É, não. É, ficando e fazendo nós dois de idiota. Tu não sabe o que foi que eu fiquei sabendo agora, e não foi nem ela que me contou. E o que foi que ela contou? Ela pegou, não foi nem ela que contou. Foi ela que contou, uma amiga dela que foi falar pra minha mãe, a bichinha da minha mãe tá triste demais, viu? Muito triste minha mãe tá. Através de quê? Porque minha irmã é nova, rapaz. Minha irmã tem 18 anos de idade e já tá grávida. Tá grávida? Tá. De quem? Tu ainda pergunta de quem? De André. Eu não acredito nisso, não. Poxa, tu derrubou até o pau. Pega o pau, rapaz. Não, eu tô... É porque escapuliu. O cabra quando nasce pra ser castigado, ele é castigado mesmo. Menino. Eu não acredito, como é estourando? Meu pai é bravo, virado na gota. E ele tá virado. Diz que o André vai ter que assumir de qualquer jeito e não quer saber, não. Diz que se ele não der jeito, vai vir atrás de você. Atrás de eu? Sim, porque você é o pai e você tem que arcar com as consequências e as despesas. O pai é ele. Mas você não é o pai dele? E o que é que eu tenho a ver? Tem que responder por ele. Eu responder por ele? Sim. Não, eu não mandei sua irmã e fubocamar ele pra eu responder por eles dois, não. E conversa, rapaz. E eu nunca fui mandando votar. E quando eu volto, eu só volto pra decisão certa. Você é pai de quem? Eu sou pai de André. E André cruzou com quem? A fuboca da sua irmã. E você é o quê? Eu sou eu. Você é o avô. É, eu quero dar. Eu? Aí tu vai deixar teu netinho desamparado. Não, me entiro do meio de conversa. Porque isso aí eu deconselho a ele. Não foi de hoje que eu deconselho a ele. E foi porque eu disse isso aí. Eu digo, eu só quero que você arrume um menino quando você tiver de 79 a 80 anos. Aí você vem dizendo, não, puxou a tiringa, puxou a... Não, meu amigo. Tiringa é o quê? Mentiroso. 79 a 80 anos? É. 79 a 80 anos. Isso foi um conselho que eu dei a ele e do a qualquer um. Por que essa idade que eu tô dizendo? Porque o que ele arrumasse, quando ele tivesse o filho, já ficava pro filho ali. Aí ele fazia um negócio desse pra mim sustentar, pra eu sustentar? Pra você sustentar. Que ela falou... Ele falou pra... Diga seu pai que ele não venha com essa ideia afrojada. Pra cima de mim, não. Que ele vai pegar num palmelado de bosta, viu? Ah, pois meu pai falou. Falou que vai atrás de você. Porque você é pai, pai e é pai. Tem que assumir de todo jeito e não quer saber, não. Porque sabe o que foi que o André falou? Que eu não sei. Que o André falou que não tinha condição, não. Que ela viesse atrás de você. Que você é quem tem dinheiro. Eu não sou aportunista não, mas achando a oportunidade eu gosto. Ela tá de parabéns. Ela tá de parabéns. Eu tomo pra ela toda hora que ele merece. Eu? Sim. Ah, pois ela vai comer dinheiro meu, eu sei onde é. Eu sei o que ela vai comer dinheiro meu. Tavam tudo avinhado. Tavam tudo avinhado. Tavam tudo avinhado. Ela meteu o vinho no tolé. Aí o que aconteceu? Aí então, ele se vira pra lá. Ela que fica e prenha pra lá. Se ela arrumou a cria dela, ela se vira com a cria dela pra lá. Ah, eu não mandei ela se amorjar, não. Quem vai sustentar é você. Eu sustentar? Ah, pois é. Eu quero ver eu sustentar. Por que que tu não vai, Tom? Tem o netinho. Porque que conversa, rapaz. Que conversa. Eu bem vi lá que ela queria... Eu bem vi lá que ela queria atirar pra... Ela quis atirar pra se mandar, eu acho. É um rebanho de traíra da besta fera aqui. Eu digo uma coisa a você. Aí tu quer dizer agora que a culpa é da minha irmã? E não é não. Que foi pra lá, não? Foi André que chamou, André que chamou. Tu não viu, não? Minha amiga. E era brincadeira dela aí. Aí chega lá se bebedar. Aí ele pegou ela beba. Aí todos os dois bebem. Bom, eu não sei de nada. Eu só sei que você... Já vai o menino nascer já... Com aquela ensiançosa de cana. Com bato de cana. Puxou a avô. Puxou a quem? A avô. Me respeita, rapaz. Aí você vem dizer, não. Puxou a tiringa, puxou a... Não, meu amigo. Tiringa é o quê? Mentiroso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Você só tem duas opções. Qual é? Ou assumem, ou assumem. Porque André não vai assumir. Ele não tem condição. Eu assumi. Meu pai vai vir atrás de você. Rapaz, diga. Liga aí pra ele. Liga, tem vinho? Tu tem coragem? Eu não tenho coragem? Tem, não. Ah, pois tá bom. Você não tem coragem, não. Ah, pois, ó. Diga a ele que por... Por... Por a bosta é fera do rato. Diga a ele que estive meu nome no meio de problema. Ele vai vir atrás de você, hein? Ah, pois se ele vir atrás de... Ele pode dizer que ele tá correndo atrás de um pomelado de bosta. Problema de... De expulsão, essas coisas... Entre a gente, não existe, não. E nem nunca vai existir. Tu vai pra onde? Vem, Antão. Não, vem, Antão. Vem, Antão. Vem, Antão. Sai fora, sabe por quê? Porque você tá comprando briga dela, mas dele. Eu vou entrar é dentro e eu sou quem vou resolver. Aí é? É. Ah, pois você cria mais ela. Cria mais ela, mais seu pai, mais tudo que é seu sobrinho. Ô, Antão, tu não assume, não? Eu? Ah. Quem foi que disse? Tu não assume, não, Antão? Quem? Eu? Tu não assume, não. Ai, pra casar as pernas. Se inscreva no canal e dê-lhe o like e pronto, e vão dormindo. Antão tá ali na barraca, ó. Tomou uma e foi dormir. Olha só, dá um zoom ali, por favor. Tu sabe, dá? Olha só. Tá dormindo, né? Vina, já zoou. Vânia, já deu uns puxando nele, mas não tem jeito, não. Tá bebo. E aí, Vânia? Ele tomou quantas? Sei lá. E a gente encontrou uma tartaruga. Aí, nós vamos botar ainda a barraca do fã, pra ver qual vai ser a reação dele. Cadê a tartaruga, mano? A tartaruga, ele escondia ela bem, que a gente pegou. Pega lá, pega lá, vai, vai, vai. Eu quero ver se ela dá pra que a gente tá com ela agora. Disseram que ele vira alguma coisa? Não, disseram que você já levou tanto a conta e tá tão conformada de um jeito que tá na maior tranquilidade. Eu digo, não diga isso pra ela, não. Ela não é essa pessoa, não. E o chefão é chefão. Ai, cara. Eu vou estar com a minha vida. Filha de puta. É o que eu tô falando, pato? Ai! É que iaça! É que iaça! É que iaça! Fecha, 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 fecha! É que é isso? Fecha, fecha! Fecha, fecha, manda, vai! Fecha, fecha! Vê que tá fazendo isso aí? Um coroa de baiseiro. É o quê? Um coroa de baiseiro. Eu tá certo. É desse jeito que você tem que fazer. Você se cai porque eu não quero negócio comigo não. Você se entuba que eu não tô conversando comigo não. Não venha não porque se fosse ser viado eu ia pra você. Vê quebra da puta! Só é carpa que tudo não gosta de razão mesmo. Ó Tony tu tá com medo de uma tartaruga Tony? Que tipo de ômé tu? É o quê aí? Uma tartaruga. Uma tartaruga? Tu tá com medo de uma tartaruga? Mas como foi que você abriu ali? Oxe é com a mão e tu acha que isso é com o quê? Isso é um coroa de baiseiro. É um coroa de quê? De baiseiro. Vai cheiro. Oxe! Vai Amanda vai pra ver se ele tem medo de estar agora. Não, não vem cá. Não, essa é ela. É carinhosa ela. Sabe? Agora você não. Agora eu vi. Agora você é uma boba do rato. Não, isso aí eu tô medo não. Agora eu vou pedir uma coisa a você. Vira a boquinha. Não, eu vou pedir uma coisa a você. O quê? Não acontece mais essa não. Por quê? Você sabe o sonho que eu tava ali? Não. E você vim com uma plataforma dessa daí? O que que tem? Tu tava era bebo fila da puta? Bebo. Eu nem bebo e nem gosto de quem bebe. Não fode de bebida perto de eu não. Uma boba dessa daí pegou um jegue que eu tinha lá. Deu tanto pulo ali dentro da barraca. Então bota o dedo pra ver se ela pega. Então bota o dedo pra ver se ela pega. Quem? Bota o dedo aí. Bota o dedo aí. Bota o seu. Bota o seu. Bota o seu aqui ó. E por que você não bota o seu? Bota o seu. Bota o seu. E ele é aleijado ou cego. Filha da puta. Eu nasci esse criança na roça. Uma dessa daí pegou não na mão do jegue de vovô. Só soltou quando o galo cantou. Ô Tonio, mas por que tu tava com tanto medo? Poxa, é. Quando eu vi o tamanhão do bichão desse tamanho. Eu pensei que era um cururu de baiceiro. Olha, deu tanto pulo ali dentro da barraca. Nós botou a tartaruga lá. Mas vocês não podem fazer isso não. Vocês sabem que esse menino é filho do Tiriga. Ou vocês acham que ele é corajoso? Tem coragem não, né? Vamos. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tu é mole mesmo. Bota aí. Eu vou botar hoje de novo. Vamos soltar bichinho ali, vamos? Vai botar no fuboca do seu marido. Vamos embora. Aquele dorme... Aquele dorme... Aquele dorme tudo vai botar pra lá. E o que que você tá fazendo falando eu de fuboca se você fica dentro dessa boca de sapo aí, rapaz? Não tô falando em você não. Não tô falando em você. Tá com medo de um bichinho desse aí, rapaz? É, só eu. Eu não tô com medo. Eu pensei que era um cururudo mais cedo. Isso aqui, ó. É seco, mas... Eu sou musculoso. Sonho. Vai dançar o Reboleixo. Sai. É o Reboleixo. Ele não sai, ó. É o Reboleixo. É o Reboleixo. É o Reboleixo. Sai, eu tô com a pele pincel, baixou esse pico. É o Reboleixo, pô. Ai, com que o Reboleixo falar que eu quero saber disso. Reboleixo. Reboleixo. Olá. Se você gosta dos nossos cortes, não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar um comentário. E agora o YouTube tem uma nova funcionalidade. Um novo joguinho que você pode hypar os seus canais favoritos. Isso vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo e trazer cada vez mais vídeos para vocês. Por favor, nos ajude. O churrasco queimado aqui agora é um quadrinho, né, bicho? Eu adoro comer. E eu como bom, viu? Ei, já começou, mano. Quem fala o que quer escuta o que não quer. Ela vem com ideinha aí que eu como, que eu não paro de comer. Claro que eu não paro. Tanto eu como aqui, como eu como lá no Pernambuco. Eu como, como. Você vai começar, né, Charles? É. Ele respondeu a resposta que ela queria. Ô, brincadeira é brincadeira. Não, não. Quem que tá brincando? Aqui não tem ninguém com brinquedo. Não, mas aqui tá comendo. Pô. Pô. Agora eu lasco. Que paquete. Vai dar. Vai dar a pausa? Vai dar a pausa? Vai dar a briga? Pô. É, pô. Agora cês compram o bicho. Tem que ir com dor de... É um presente para você. Tu está com medo de uma cobrinha aberta? Você tem que o rapariga te ouvir. Apaga essa porra e não caga essa terra. Como é, homem? Pode te lascar pela bagunça. Como é que toca isso aqui, Marquinhos? Ah, é assim. Não sei como é que toca, Marquinhos, isso aqui. Como é? A posição desse bicho. Tudo está sabendo, Marquinhos. Você faz a rir, por que você está rindo? Você está querendo que eu... Disseram que ele vira alguma coisa? Não, disseram que você levou tanta fonte, está tão conformada, de um jeito que está em uma maior tranquilidade. Eu digo, não diga isso para ela não. Ela não é essa pessoa não e o chefão é chefão. Faça a coisa mesmo na casa do povo. Você é um filho. E você? Por que você está tirando o ar. E aí, calma, calma, calma aí. Vamos bater um papo. Não, você já começou a comparaçar. A gente vem comer um churrasquinho na casa dos outros. Já vai começar a briga. Vocês. Vocês que estão me tirando do sério. Não sou eu, Marquinhos. Então para com isso, Vanessa. É só um chifre. É um chifre. É um chifre. É um chifre. É um chifre. Pega um chifre e bota na sua, Vanessa. Até você. Ela está falando para ela só. Mas não sou um chifre. Para com isso. É uma brincadeira besta. Ai, teu marido rindo. Quando eu falei, pega um chifre e bota na sua. É, tem que ir. Por quê? Porque você tem que botar na cabeça ali. É, né? O vovô era o guichão mesmo, viu? Oxe, era. O vovô era o guichão. Era profissa. Porque Daliã nasceu com dom. A Anca Daliã nasceu com dom. Nasceu com dom da mentira, não foi? Da mentira? Isso é na cabeça mesmo. Vai lutar nos pés. Olha lá. Isso aqui é um berrante. Eu estou querendo aprender como é que toca berrante. Estou querendo aprender como é que troca de chifre. É isso aí? Ei, calma. Ei, 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 ei. Oxe, calma. Pai. Calma, calma. Calma, calma. Pai. Que coisa é feio? Eu vou embora. Eu não quero saber nada. Calma, mano. Escuta aí. Sai. Oi, pavô. O que é isso aí? Para você ver o quanto o chifre é do chifre inteiro. Está lendo até berrante, tá? Chifre, nós. E corta mais de 78. Vocês pegam e ficam me tirando do sério. Minha casa do povo vai nem passar por mal-educada, né, Charles? Não. Você tem que ser. Não, você bem escutou a propaganda que a gente estava fazendo aqui entre trocação de berrante. Com trocação de chifre, você já foi botando coisa na cabeça. Foi, né? Mas vamos embora. Todo negócio de ponta só vem para a cabeça dela. Charles, vamos embora. Vamos embora. Marquinhos. Vamos embora. Nos rasgos deles? Espera aí, cara. O negócio vai dar errado. Eu estou vendo que esse negócio vai dar errado. Oxi. Vai dar errado. É shampoo puro, não é o creme. É shampoo puro? Ô, creme bom na pele. Ah, meu Deus do céu. Não, agora ferrou. Esse chifre aqui é de refe. Isso não é de mulher, esse chifre. É de mulher, é shampoo puro. É creme, ó. É creme puro mesmo. Você vai deixar. Não, deixar o quê? Você vai deixar o povo que está ficando tirando onda da minha cara. Não, não tem nada a ver com a coisa. Onde foi que você achou esse chifre mesmo? Não, não deixe não. Tem que trocar. Tem que trocar, foi? Tem que trocar. E tem que usar aquele ódio. Aquele ódio de a parabóra. A força, a força é quem faz. A união é quem faz. Como é que nem a força é quem faz a união, né? É, é a união. Ei, 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 ei. Não, não, vem lá. Vanessa, para, para. Para? Para. Para, para o que é violência. Para o que é violência. Se controla aqui, não. Os homens não fosse, foi embora, então. Bora-se embora, Charles. Não, não, eu não quero saber, não. Sardinha da... Uxi. Ei, 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 ei. Pare. Não, eu não quero saber, não. Sai, vocês estão palhaçados. Eu só vou... Você não saia sem ele, não. Ele não. Olha. Agora esse chifre. Será daquela creme? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso, mas... Ei. Isso aqui foi creme. E a dela não é tua mesmo. Vamos ver para aqui. Isso aqui é um berrante que também estava pendurado aqui. Eu peguei e a gente aproveitou para fazer uma brincadeira com você. Esse chifre não é o seu. Eringa só nem ajuda a me atrapalhar. Porra, mas por que você vem colocar isso aqui agora? Chifre de cerco do pantalão. Não é o seu. O Tony falou que era o seu que tinha caído. Não é o seu, o quê? Não. O quê? Não. O que você está pensando? Não, quer dizer que... Vamos, senhor. Bora dar uma brincadeira. E é uma declaração para você se cuidar, porque se o seu cair, você não esquecer para pegar. É isso. O que é isso, Vanessa? Sai. Eu não quero te ver, não. Sai. Você tem que se controlar para o seu trocado de alívio, porque se você não trocar, vai crescer. Ele encrua. Ele vai suar. Escreve, deixa o like, mete o dedo, bota para arrombar. Major, dona Júlia manja de fazer mala? Ela sempre faz umas malas lá, rapaz. Faz umas malas e coloca um punhado de coisa lá dentro. Quando vocês vão viajar? Poxa, tem hora que não, tem vezes que não. É sem viagem mesmo, é aleatório. É ali do nada. De repente, escuta o barulho, uns pratos caindo, sabe? Uma armadilha quebrada. Eita, eu não sei o que é. Ah, tá, porra. Ai, não, ai. Ai, eu tô fora. Agora eu vou falar com uma nem diz lá no Pernambuco. Um tapa desse aí, eu vi um jegue levar, morreu. Fui calma. Agora a dona Júlia me surpreendeu. Não, mas espera aí, eu quero que ele explique direitinho, porque eu não entendi como que é o lance da mala dele, porque ele falou assim que arruma e não arruma. Como que é o arruma e como que é o não arruma? Então, né, mas eu não fico muito próximo da mala pra ver o que vai lá dentro, sabe? Eu só escuto tudo barulho estranho. Aqui já tô preparado. Chega tá todo em currinho assim. Poxa, nesse aí não vai dar certo, sabe? Pra onde eu vou? Pra casa do caralho. Filho de peixe, peixinho é. Então, eu acho que é hereditário. É tipo, a conta não cai do anjo do pé. De mãe pra filho, de filho pra mãe. Mas eu não tô entendendo por que que tu tá entrando nesse assunto de mala, porque lá em casa tu não faz mala. Quem faz as malas sou eu, quando a gente vai viajar, tu não faz essas coisas. Você pode não tá entendendo o porquê a gente entrou nesse assunto. Agora que você entende de fazer mala, você entende. Eu acho que quem não entendeu foi ele. Faz as malas, desmancha as malas, como é que é essa história? Não, às vezes a mala vai até pro porta-mala. Ah, não, com as situações. E vai começar também? Vai. Vai, dona Júlia. Ela vai até pro porta-mala, mas depois volta. Ah, entendi. É, mais ou menos assim. Traduzindo, deixa eu explicar pra vocês que o pessoal deve tá aí sem entender. É, mas nós temos umas comas. Entendeu? Ah, entendeu o quê? Nós não tô entendendo nada ainda, São Paulo. Não sei por que você falar essa história. Vamos falar uma história mais legal. Mas a gente tava num assunto, mas a gente não tá num assunto descontraído aqui, fazendo bate-papo, e eu pedi. Ô, Vanessa, pega o celular aí pra gente fazer um vídeo aqui, porque sempre os vídeos é só falando coisa de tom, de não sei o quê. Vamos falar de coisa real agora. Mas eu não quero que falem nada de mim, não. Mas eu não tô falando, eu tô dizendo. Vanessa tem duas profissões. Trabalhava em loja, vendedora de loja. E o terceiro, agora essa daí, essa daí ela é... Como que... Doutorado. Doutorado, PHD... PHD. É a porra toda. Expert. Ela é expert em fazer e desmanchar a mala. What? Agora pronto, agora pra decifrar e sair, vai ser um problema da pele. Eita, minha nossa senhora. Ela é profissional. Você é engraçadinho, né? Não, aqui não é graça. Eu já falei, graça é quando você faz vídeo com o Tonho, que é de piada, de brincadeira. Aqui é coisa real. Real. É séria. Ela é boa, ela é boa nisso. Fazer mala pra viajar. Pra viajar. Pra viajar. E essa mala viaja por muito tempo, como você sempre vem pra goiá. Viaja de um dia pro outro. Ela faz a noite. Só vai esperar amanhecer o dia pra ir embora. Aí no outro dia de manhã ela desfaz. É, agora já sabe por quê? Porque esse fila da puta fica me fazendo raiva. E você também é outro piloto, viu? Eu gosto de quitar essas porra pra cá. Não chega mais no pro outro. Vai terminar o bagaço nesse ócio. Você faz raiva a dona Júlia? Eu não. Eu não preciso fazer a mala. Eu dou um jeito antes de ter que fazer a mala. É muito mais prático. Entendeu aí? Isso aí é a voz da experiência. Vanessa, não se acompanhe. Não se envolva. E não adianta ficar com a cara fechada, não. Eu vou ficar com a cara fechada, então fala. Porque o povo vai ficar achando que eu sou doida. Por que é que eu faço mala? Não, e quem faz mala é doida. A Vanessa sonha que eu tô ficando, saindo com a menina. Pronto. Já é motivo de fazer mala. Tô mentindo? Não, também não é assim, não. Não é assim também, não. Não é assim também, não. Que eu sonho, eu acordo com raiva, fica. Inclusive, eu acredito que toda mulher é assim. E é o tanto que tá de gênero. É só as luzideiras? É o quê? Vai, só as luzideiras. É que ninguém que vai te lascar, pilantinha safada. Não. Dona Júlia, se a senhora sonhar com o major, ficando com outra mulher, a senhora vai acordar feliz? Eu não acordo feliz, não. Mas coitado dele, o couro dele também aí, eu vou te falar, viu? Mas só de sonhar. Só de sonhar. Então, quer dizer que só de sonhar, o couro já... Não, não. É o... Vira, vira, você nem o quê. Eu fico com raiva porque eu sou muito ciumenta. Entendeu? Ela pergunta, ela responde e sai virada no cão. Onde você tava? Já sei, com as raparigas. Aí sai virada no capeta. É desse jeito. Quer dizer que ela investiga, julga, condena. Tudo o mesmo dele. Charles, ó, quando ele sai de casa, aí eu já fico na minha cabeça. Se eu ligar e ele não atender, eu disse, tá rezando. Quando chega em casa, quando chega em casa, eu já tô de mala feita. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mas olha, não é brincadeira não, Charles. Eu vou contar uma coisa, eu tô com vergonha. Todo canto agora é o povo me chamando de corna. Tiringa me chamando de corna. Toy me chamando de corna. Fora aí, onde eu chego nos cantos, o povo falando daquele vídeo da mulher, que você tava da mulher com a bunda de fora de biquíni. Vai é coisa de complicação, meu amigo. Não pode ter segredo, não. É que eu te liga, não. Olha, você sabe uma coisa? Saia fora dessa... Não se meta, não. Fala a verdade, Vá. Fala a verdade de quê? Fala a verdade que você não teve nada com nenhum. Claro que não. E eu vou construir prova contra mim. Ah, pois você tem que me defender. Que onde eu passo, eu vou me chamando de corna. Galera, eu estou defendendo. Ela não é corna, viu? Interpretem como quiser. Mas ela não é, nunca foi e nunca será. Pronto, eu tô rindo. Pronto, é muito címico. Tá vendo aí? Já é motivo de fazer mala. Deixa de tu ser címico. Ela é muito, sabe o quê? É pilanta. Olha, tu sabe uma coisa? Tu vai estar tudo que pariu. Galera. Por que que tu tá rindo? Fala sério. Onde eu chego, rapaz? Eu tô tirando o dedo em mim. Galera, isso foi tudo uma brincadeira. Aquela menina não passa de amiga nossa, tá? Eu vi o vídeo, eu achei que você fez pouco com ele. Viu? Ah, fila da fila. Vamos mudar o assunto. O senhor está convidado a fazer uma visita na minha chácara. Eu espero que o senhor vá lá e a Vanessa pode ficar com a dona. Mas não, tem aqui. Mas não, tem aqui. Ih, foi, foi. Eu digo que a Machado é noja. Esse que é a pô. Eu disse, é a verdade é essa. Diga, ele é enjoado. Você vai deixar a Vanessa? Mas não chega lá, vamos tomar uma pãe de piscina? Opa! Leinha, beijo pra você. Ai, peraí, é isso. Oxi, me mordeu. Comece. Ô, ô, vamos parar com esse vídeo aí, senão nós morrem. Se inscreva nesse like mesmo. Oi, Vanessa, Vanessa. Salles, ó, eu vou cortar. Eu morro bem. Agora vem cá, essa pergunta tá saindo da tua ideia, né? Ô, Vanessa, não faz isso não. Eu vou fazer pão, vou merder a sua cabeça na próxima. Eu cheguei a cabeça. Não, vai fazer a mala que é melhor. Vai fazer as malas. Você ainda fica tirando. Nem mulher tem amizade com homem, nem homem tem amizade com mulher. Homem comprometido anda com homem comprometido. Mulher comprometida. Tá aqui meu parceiro. Tá aqui meu parceiro. Eu tô todo apanhado. Eu já tô até quase morrido. Você nunca mais, escuta. Sim. Eu disse a você assim, que foi, eu vou repetir de novo a frase que eu disse pra você. Charles. E quem vai me ensinar? Ele vai dizer. Eu tô vendo, mas ele não diz nada. Você tem o direito de ficar com 50 mulheres ou ficar comigo. Você fala o quê? Eu vou dar 50. É só a fase, é só a fase. Já passou. Já passou. Tchau, Leia. Eu falei tchau, Leia. Eu não falei tchau, Leinha. Eu falei tchau, Leia. Eu não falei tchau, Leinha. Eu falei tchau, Leia. Eu não falei beijo, Leinha. Vanessa, mas não arruma a mala. Pronto. Mais uma mala pronta. Despegue, deixa o like, mete o dedo, bota pra arrombar. Brincadeira vai ser o sim. Vou chamar ele pra cantar e vejam só o que vai acontecer. O bicho vai ficar muito bravo, viu, com essa trollagem. Antônio, e aí? Eu quero aquele silasco próximo. Bom, vocês estão fazendo o quê? Ganhando o sinuque aqui. Não, mas é sério. Quem tá ganhando dos dois? Conta aí. O meu amor aqui sou eu. Que? Nada. Começou a primeira ficha agora, como é que ganhou? Pega aqui, Dawson. Pega aqui, que hoje eu vou fazer uma brincadeira. Então, tu sabe cantar. Que eu? Sim. Faltou um grau pra você cantor. Faltou um grau pra você cantor? Não é uma arrombada, mano. Não, aí é mesmo. Eu sou arrombadinha, arrombada é terica. Vem cá, rapaz. Eu acho que deixa... Pera, pera, pera. Aí, Bruno. Acabou o jogo. Ele é eu, foi ele. Vem cá. Escuta uma coisa. Você já chegou na hora. Você não escute se eu fizer, porque o vídeo é meu. Puta, piva, pai, idiota. Eu faço a brincadeira agora com você. Não, mas é pra evitar o problema, né? Pra mim, velho. Escuta, a brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou cantar uma música e você vai ter que cantar o resto da música. Eu vou começar cantando. Enfim. Você sabe cantar? Eu tô dizendo a você que faltou um grau pra você cantor. Você já escutei a metade de um grau. Vai ser assim, a primeira música. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Quer pra cantar essa música? É você ou eu? Você tem que completar. Você sabe que música é essa? Zezé de Camargo e Luciano, eu ajudo. Ah, não sei. Eu sei, sei. Eu sei. Não, não veio com essa daí, não. Não veio com essa daí, ninguém. Não, não veio com essa daí. Só com a peneira. Esse negócio é isso aí. Quero encobrir. Agora eu? Não, sou eu. E a cantor também, já eu? Depois da roça. Marcante sua parte da música, a minha eu já cantei. E eu vou ganhar alguém. Se eu tava ganhando num jogo, eu vou sair... Pô, bicho, é uma brincadeira. Tu só sabe fazer as coisas em volta de uma vez. Vou falar, vou falar o que você vai ganhar. Eu quero ver se você não canta diretão sem errar. Você vai dar uma pituzinha. Já tá aí. Vinha que eu saí de casa, minha mãe me disse. E essa parte que eu canto sozinho? Deixa de enrolar, Tony. Canta logo. Fiz nove, isso aí não é novidade, não. Tu não disse que sabe, hein? É, eu canto é eu. É, agora é a sua vez. Você já cantou com ele? Já cantei minha parte, agora é você. Ê, Tony já cantou mesmo. Tu é doido, deixa a roupa. Eu tô dizendo que eu sei que faltou um grau. Eu tava, faltou um grau. Então vamos lá, pra próxima música. Malandro é malandro. É, agora você mexeu com uma pitança, daí eu sei demais. Como é? E eu sou o mané. Ó, malandro é malandro. É, agora pode. Corre, é. Eu sou do bom homem. Eu sou do peixe, você sabe de tudo. Não, de tudo eu sei um pouquinho. Só sabe um pouquinho? Pronto, agora vamos pra essa. Minha mãe, você me dá. Vixi. Minha mãe, você me dá. Canta em sua parte. O que que eu sei qual é a outra parte? Minha mãe, você me dá. Você tem que cantar outra parte. Você não disse que sabe tudo que é cantor? Sei. Sim. Vamos achar. Minha mãe, você me dá. Você canta essa parte aí ou canta outra, né? É, eu canto essa parte, você canta a outra. Você sabe dessa música? Sei, sei, sei. Então, vai. Minha mãe, você me dá. Água pra você tomar. Ó o chapéu de altar onde eu tô com cuidado. Mostra aqui. Chapéu de altar é mais rita. Ô, torre, filho da mãe. Quem mandou tu fazer isso? Quem mandou tu fazer isso? Não, essa aí é a música. É o ritmo da música. Eu tô dizendo, não sei como você não morre. A música não era pra mim ter falado, não. Não era pra você, hein? Ó, meu Deus. Agora eu vou pegar você. Pega. Filha da mãe, rapaz. Vai, depois fala um negócio desse. Ô, se você quer, mas eu sabia que eu ia pegar. Rapaz, agora eu vou fazer a arrumada com ele. Rapaz, não. A senhora ainda tem muita coisa. Pra ela não pagar ainda. Não sou essa lá, não. E não sou ela, não. Tem marido aqui também. Que tá precisando também, né? Porque eu... Quê? Não, vou ficar calado. Não vou dizer não que... Vou ficar calado. Não entra no ar. Você bem que diz que maldito homem que confia no outro, homem. Você agora pegou no pomelo de bocha, mas eu. Eu? 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 Que essa daí você ia me pagar. Por quê? Que essa daí foi uma tesoura miserável. Foi? Foi. Agora eu sou do bom. Você é o quê? Eu sou do bom. Eu sou do bom. É o sapoio é o pai. É o sapoio é o pai. O ei, é o sapoio é o pai. É o sapoio é o pai. Não é desse jeito aí. É o homem que caminhar pra cima e o sapoio é o errei. O chaco não pode defender não, é? Você atendeu o quê? Não vai deixar ele fazer isso comigo. Ele não fez nada não. Você que foi fazer com ele escorregou Você escorregou Nas próprias... Você escorregou na água Que você jogou aí no chão Você era pra minha ajudadora Pra ficar bem bem Quem não tava combinado Quem tem que me pagar A mim não me deve nada O que eu fiz é arrumar Uma aventura comigo e ele tá arrombado Tá arrombado mesmo Porque eu desconto Eu guardo dois, três dias Eu só peguei a cascaverma Você devia defender Porque se fosse eu Eu fazia isso com você também Agora você pega e fica do lado Mas foi você que plantou Seu próprio veneno Você colheu o que você plantou Então vá embora morar com ele Vá se lascar os doidos, sai Vá se lascar os doidos Sai daqui Vá, sai Você também Você também, você tá com o trabalho Vá, sai Vá, sai Vá, sai Vá, sai Vá 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 Obrigado.